Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game de vestido pra vocês, gente! Eu venho com novidades incríveis aqui no Professora Malvada hoje, galera. Novidades incríveis, porque hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores esconderijos da Professora Malvada. No game. Ó, onde seria, Renatinha? Seria, sei lá, na vida real? Não, no game, galera. Vou mostrar os melhores esconderijos. Eu já mostrei alguns aqui no canal, mas hoje eu vou reunir os melhores. E aí você vai saber os melhores lugares pra se esconder pra fugir da Professora Malvada. Super top, né, galera? Eu vou fazer aqui um parte 1, porque tem muito lugar top pra se esconder. E se vocês deixarem muito like, eu vou fazer o parte 2. Belezinha, belezura? Então, galera, eu vou deixar de palavra secreta, esconde, tá? As primeiras pessoas a comentarem, esconde, vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar o likezinho também. Afinal, deu trabalho aqui pra eu pesquisar, juntar esses esconderijos pra vocês, beleza? Lugares onde ela não te pega, lugares onde ela não entra. Então deixa o like e aproveita e compartilha com os amigos o game, que ajuda demais quando vocês compartilham. Combinado, galera? Então, bora pro game! Bora lá, bora lá. Galera, todos os esconderijos que eu vou mostrar pra vocês valem em qualquer fase, tá? Então eu vou entrar aqui e vou na fase, sei lá, party pop. Beleza, galera, como eu falei aqui pra vocês, valem em qualquer fase todos esses esconderijos. Alguns foram dicas de inscrito que eu já gravei aqui no canal, alguns eu acabei descobrindo. E são muito tops e são muito maneiros os esconderijos, galera. Tem uns que a gente consegue bugar a véia. É muito, muito incrível. Eu vou começar, galera, por um esconderijo incrível. Como ela fica entrando ali na cozinha, né? Eu vou começar por um esconderijo na cozinha. Vamos ver se eu consigo fazer de primeira, porque não é tão moleza, tá? Aproveitar, ó, ela caiu lá. Esse esconderijo daqui foi uma dica de inscrita. Eu já mostrei aqui no canal, eu já coloquei o comentário da pessoa. E a gente vai tentar fazer aqui, ó. A gente entra, fica bem grudado na geladeira, fecha a porta. Beleza? Olha só, a gente tá atrás do móvel. Aqui, se ela ver a gente, ó, a gente agacha, beleza? E entra no armário. A gente entrou no armário, galera. Cês tão vendo aqui? Não tem como entrar nesse armário de outra forma. E a gente estando aqui, ó, dentro do armário, ela não vê a gente. Beleza? A gente consegue ver. Não tá aberto o armário, mas tem uma posição aqui que a gente consegue ver. Tá vendo, povo? Ó, tô mexendo aqui. Ó, que top. O armário tá fechado. Ela não consegue ver a gente aqui. Se a gente levantar, ela consegue ver a gente, mas não consegue pegar, galera. Ela tá entrando agora na cozinha e eu vou mostrar isso pra vocês, ó. A gente tá escondida. Ó, ela não tá conseguindo pegar. Na verdade, ela viu a gente. Ó, viu e não viu. E ela fica presa, galera. Ela fica presa e não consegue ver a gente. Deixa eu ver se eu consegui entrar aqui pra gente mostrar. Olha só. É um esconderijo muito top. É que agora eu sem querer sair aqui pro cantinho, galera. Tem que ficar dentro do armário pra ela não ver a gente. Tem que ficar bem dentro do armário e agachar, ficar dentro do armário pra ela não ver a gente. Ela acabou vendo, mas ela não consegue pegar. É um esconderijo top, ó. Ó, 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 ó. Pula. E quanto mais a gente... Ó, perdeu a gente. Vou me esconder. Ó. Sai daí, velho. Ó. Não consegue ver a gente. Ela vê, fica meio perdida, não entende. É nada. Eu vou abrir aqui a porta da geladeira pra ver se a gente consegue sair. E eu acho que eu tô presa porque eu tinha entrada agachada. Agora eu não tô conseguindo. Ai, mamãe. Ó, ó. Tem uma forma de sair. Eu não lembro como, galera. Tô tentando aqui mostrar pra vocês a forma de sair. Mas tem uma forma de sair sem precisar reiniciar. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu fechar aqui a porta do armário. Beleza. Deixa eu levantar. Vamos fechar a geladeira de novo. Vou agachar. E agora eu tô dentro do armário, galera. E o armário tá aberto. Fechei. Eu não sei se eu tô fechando, se eu tô abrindo. Tá um caos. Ó. Deixa eu ver se eu consigo pular pra sair. Ó como ela fica perdida. Ela tá vindo, ó. Agora ela não tá vindo. Ó, ó. Se você ficar pulando, galera. Ó só. Ó. Tô pulando. Ela não tá vendo. Olha que louco. Ó, ó, ó. Ó. Tô pulando rapidão. E aí ela tá perdida e não tá vendo a gente, ó. Olha que esconderijo top. Tá saindo até de lá. Beleza. E agora eu tenho que lembrar. Porque a inscrita mandou como é que a gente fazia pra sair daqui. E eu não lembro. E eu tô tentando sair daqui e não consigo. Galera, deixa eu ver aqui. Aproveitar que ela saiu. Abri a porta. Acho que a gente vai pra lá, hein, galera. Eu tô tentando sair do esconderijo. Mas eu tô conseguindo, meu povo. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Pera aí. Eita, aquela isqueira que ela tá vindo. Ela vai ver a gente de novo, ó. Ó. Mas é muito top, né, galera? Esse esconderijo. Ó, tô pulando. Aí ela não consegue ver a gente. Tá passando direto, ó. A gente tá na cozinha. E ela não está vendo a gente. E eu não sei se foi porque eu abri a porta da geladeira antes. Mas tem como a gente sair daqui, sim. É que eu acabei entrando no armário e não consegui sair. Eu vou reiniciar. Vou voltar. Mas esse é o primeiro esconderijo, galera. Beleza? Vou mostrar mais um esconderijo pra vocês. Bom, galera. Vamos lá pra mais um esconderijo top. Tem como sair ali do armário. Eu não sei porque eu me prendi. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E esse esconderijo, muita gente manda dica no canal. Eu já sabia dele. Já mostrei ele aqui algumas vezes, galera. E vou mostrar novamente porque tem muita gente que não sabe. Beleza? Vamos lá. Olha que simples. Esse esconderijo é... Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Tá vendo esse buraco no teto? Pô, vou pôr a escada aqui. Subiu. Buraco no teto. Beleza? Estamos no esconderijo. E aqui, galera, vocês vão ver. Ela fica malucona. Ela não consegue, ó. Ela vai vir pra cá. Eu vou descer só pra mostrar. Que ela não consegue subir. Deixa eu ver se eu consigo descer. Ó. Cadê ela, gente? Ó, ó, ó. Eu tô no meio. Tá vendo, ó. Eu não tô vendo ela. Cadê, véia? Tá lá, ó. Vou descer. Aí ela vai vir pra cá, ó. Vem, véia. Vem. 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 Então, já deixa a escada aqui, galera, ó. Subir. Beleza? Ela fica aqui embaixo igual uma maluca, ó. Já deixa a escada aí pra se ela vier algum dia aí no segundo andar. Tu pega, põe a escada e sai de perto, ó. Que ela esquece você. Top esse, né? Muito top. Tá no segundo andar. Sobe a escada rapidinho. Fugiu, galera. Fugiu. Agora vamos para outro esconderijo. Deixa eu ver se ela entrou em algum lugar. Entrou? Entrou. Vamos pegar essa escada? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa ou tenho que pegar outra. Vamos pegar outra escada lá da sauna. Eita, lasqueira que ela tá vindo, hein. Vou pegar aqui a escada da sauna, galera, pra mostrar outro esconderijo bem top pra vocês. Esse esconderijo que eu vou mostrar agora... Bom, muita gente já deve saber. Isso daqui eu não preciso nem falar, né, gente? Que quando vocês sobem aqui na sauna, ela também não te pega. Ela não consegue te pegar na sauna. Então, se você subiu na sauna, ela não te pega, galera. Beleza? Muito simples, mole e fácil, fácil. Agora eu vou mostrar outro esconderijo muito top pra vocês. Eu espero conseguir fazer de primeira. Nem sempre consigo, mas vamos tentar. Bora lá. Olha lá, galera. Tô pegando aqui a escada porque a outra ficou lá. Depois que você põe, você não consegue pegá-la de volta, né? E coloquei aqui. Subi. Vou subir mais um pouquinho. Ah, Renatinha, ela não te pega no telhado. Eu já sabia disso. Não, gente. Olha só. Já mostrei uma vez aqui no canal. E é um esconderijo no sótão. Que foi uma inscrita que deu essa dica também. Já fiz esse vídeo aqui no canal. Mas como eu tô mostrando os melhores pra vocês. Eu vou mostrar aqui, ó. Vai ficar aqui bem na pontinha. Aqui. Ah, meu Deus. Que veia tá vindo. Vai ter que ficar bem no meio, galera. Bem na pontinha. Tá vendo? E aí, olha bem pra baixo. Você vai puxar como se... Você vai pra frente e vai puxar pra trás o controle, beleza? Não consegui, galera. Não consegui. Nem sei onde fui parar, cara. Acho que eu fui... Ah, já sei. Fui parar naquela ponte invisível da véia, né? Não vou conseguir entrar aqui. Ah, não. Esse não entra. Fui parar na ponte invisível. Que eu acho que a maioria das pessoas que joga aí já conhece. Vou entrar aqui. Pra gente subir de novo. Pra eu tentar mais uma vez entrar lá no sótão pra vocês. Bora lá que eu vou mostrar esse esconderijo super top. Que é o sótão, galera. Vamos lá. Vamos lá. Que nem sempre a gente consegue tudo de primeira, né? Às vezes a gente dá uma nubizada aqui, como eu falo. Então, já mostrei o esconderijo pra vocês do armário da cozinha. Já mostrei o esconderijo pra vocês do sótão. E agora do outro sótão, beleza? Olha lá, galera. Tô bem pertinho. Ah, meu Deus. Tá difícil, Renatinha, hoje? Gente, tá difícil, hein? Mas eu vou conseguir. Vamos lá. Vamos lá de novo. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vamos pela ponte invisível. Entrei. Molezinha essa ponte invisível, né, gente? Quem conhecia a ponte invisível, comenta aí, meu povo. Comenta aí. Tem essa ponte invisível em toda a janela da professora malvada. Aliás, é uma forma de esconderijo essa ponte invisível, né, galera? Você consegue ir por fora da casa. Tudo por fora, como eu mostrei aí pra vocês. Como se tivesse uma ponte invisível fora da casa da véia. Galera, eu espero conseguir agora. Não é possível. Não é possível. Vamos lá. Ó, olha bem pra baixo. Bem no cantinho. E agora cai. Entrei. Entrei, galera. Olha só. Estamos no sótão da professora malvada. Como vocês podem ver. É um sótão que eu acho que eles ainda vão construir alguma coisa aqui. Vai ter alguma fase aqui. Assim como tem naquele outro sótão, né, tem a fase de química lá. Que a gente tem que pegar as coisas de química. Tem esse sótão daqui. Eu já fiz até um vídeo muito engraçado na fase de roubar o gato. Que eu roubei o gato e entrei com ele no sótão, galera. Foi muito, muito louco, galera. Muito, muito louco. Então, eu já mostrei aqui pra vocês, galera, de esconderijo. Você ficar no armário da cozinha. O sótão, que é aquele buraco no teto, né, que não é esse sótão. A nossa ponte invisível, que é uma espécie de esconderijo. Afinal, ela não te pega quando você tá andando pela ponte invisível, né. Não tem como te pegar. E mostrei aqui pra vocês também esse sótão, galera. Olha só. Olha que top. Só que esse sótão, galera, eu nunca consegui sair dele. Eu consegui entrar, mas não consigo sair. Alguém que já tenha conseguido... Eu já trouxe escada, galera. Já trouxe tudo pra cá. Eu vejo o céu, mas não consigo sair. Alguém que já tenha conseguido sair desse sótão, comenta aí. Eu acho que teve uma inscrita que falou que conseguiu. Que tinha um lugar aqui estratégico. Era aqui? Não lembro. Que tinha um lugar estratégico que dava, sim, pra sair do sótão depois que entrava, ó. Eu não lembro onde era, mas tô tentando aqui tudo e não tô achando. Quem souber aí como sair do sótão, comenta aí. Deixa eu pegar uma energia aqui pra falar com vocês. Belezinha a belezura. Galera, já mostrei, então. Foram quantos esconderijos aqui? A cozinha, o primeiro sótão, que é o buraco. Esse segundo sótão. A ponte invisível. E a sauna, que todo mundo já conhece a sauna, né, galera? Que ela não pega lá. Se vocês quiserem que eu mostre mais esconderijos incríveis aqui na Professora Malvada, é só vocês deixarem muito like. Mas, galera, tem que deixar muito like. Tem que deixar muito like mesmo. Se inscrever no canal. Deixa a palavra secreta. Deixa... Eita! Deixa a inscrição aí também, galera. Se inscreve e nos vemos no próximo game. E aí Obrigado.